Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato e eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, caso esteja chegando pela primeira vez esse vídeo, por gentileza né, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a levar cada vez mais conteúdo para mais pessoas, para que essas pessoas também fiquem sabendo sobre os seus direitos, para que elas tomem decisões importantes na sua vida a respeito do direito à sua aposentadoria e que também mais pessoas estejam aí engajadas na busca por justiça na aposentadoria. Então quanto mais gente tiver sabendo das informações, mais gente vai estar colocando o seu comentário e acontece aí a chamada mobilização popular diante das dificuldades que tanto temos enfrentado nos últimos tempos quando se trata do direito à aposentadoria do trabalhador. Então por isso se inscreva no canal e também ao final do vídeo, é claro você não necessariamente precisa ser agora, mas ao final do vídeo, compartilhe esse conteúdo e deixe seu comentário para que a gente ganhe cada vez mais relevância. Esse é o meio onde você coloca as suas informações, onde você deixa o seu comentário, você manifesta os seus sentimentos e olha, o conteúdo pode ir muito longe, inclusive chegar nas as autoridades que precisam ser ouvidas e que precisam tomar decisões para ajudar o trabalhador. Gente, o tema de hoje é aquilo que você viu ali, mudança na idade mínima, governo estuda mudar a idade mínima em um benefício, não é direto da Previdência Social, mas é administrado pela Previdência Social. Já eu vou mostrar uma matéria para você, de onde eu retirei esse conteúdo super atualizado, como é nossa missão aqui, sempre trazer conteúdo fundamentado na informação e atualizado sempre que possível, né? E claro, sempre relevante para você o que diz respeito aos seus direitos. Antes disso eu quero pedir para você que de repente está nesse vídeo aqui e está precisando de uma grana e quer aí mais informações a respeito da antecipação do seu FGTS, caso você tenha carteira assinada, nós temos uma parceria aqui com a Novo Horizonte Promotora, entre em contato com eles, o link está aqui abaixo desse vídeo, o link do WhatsApp, entra no WhatsApp e conversa com eles para você saber como é que funciona essa questão aí da antecipação do saque aniversário do FGTS. De repente pode ser interessante para você, a gente sempre costuma dizer aqui, se você precisa, então busque quem tem história no mercado, que já atendeu milhares de pessoas e que também pode de repente resolver o seu problema. Bom gente, vou então aqui compartilhar com você a minha tela, onde eu tenho informação desse benefício, dessa alteração na idade. Está aqui então o Jornal Contábeis, o blog Contábeis, né? E a todos os créditos aí é o Jornal Contábeis, numa notícia super recente, diz aqui ó, BPC Loas pode passar por alterações em breve e mudar a idade mínima para concessão. Governo avalia mudar a idade mínima do BPC ou reajustar benefício apenas pela inflação. Está aqui então a data da publicação, no mesmo mês em que estou publicando esse vídeo, recente, super recente agora. Se você de repente tinha a expectativa aí de que pudesse ser na aposentadoria, fique comigo no vídeo, porque gente, tem muita informação importante que você precisa saber, que não é só o BPC, estão querendo mudar também as aposentadorias. Mas, a princípio, creio eu, que isso não vai acontecer. Inclusive, esse artigo também fala sobre isso. Eu vou estar comentando o artigo aqui e aí a gente vai fazendo as ponderações para você. O secretário de monitoramento e avaliação de políticas públicas do Ministério do Planejamento, Sérgio Firpo, afirmou que a equipe econômica do governo está avaliando modificar o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, que garante o pagamento de um salário mínimo por mês, pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Então, é o INSS que paga isso daí, né? Para brasileiros a partir de 65 anos ou com deficiência de qualquer idade, que tenha renda por pessoa do grupo familiar igual ou menor de que um quarto do salário mínimo. O governo avalia mudar a idade mínima para concessão do BPC e também modificar o cálculo do reajuste do benefício, diferenciando do cálculo das aposentadorias vinculado ao salário mínimo. Olha aí, então está se prevendo fazer ali uma mudança na política do BPC em relação às demais aposentadorias, porque até o momento ele tem o mesmo tratamento. Então, isso é importante ir para todos que têm o BPC, que de repente estiver me assistindo, ou para que, de repente, alguém da sua família, algum amigo seu que recebe BPC, mande esse vídeo para ele. Uma das sugestões avaliadas pelo governo é estabelecer que o reajuste do BPC seria apenas em cima da reposição da inflação, sem ganho real. Já vamos explicar isso também. A mudança pode acontecer em breve, já que a expectativa do governo é que o maior salário mínimo real seja alcançado em 2026, impactando o valor pago pelo BPC. Olha aí, gente, então a intenção é em breve, em breve já fazer mesmo essa alteração, tá? As alterações do BPC Luas ainda não foram apresentadas ao presidente Lula. Mas a modernização dos benefícios temporários, por incapacidade temporária, já vem sendo defendida pelo seu time, como é o caso da ministra do Planejamento, Simone Tebit. O secretário ainda afirmou que, apesar da pressão sobre os gastos da Previdência Social, não acham que uma nova reforma da Previdência aconteça neste mandato. Tem se discutido muito nos últimos dias, nos últimos meses, a questão da insustentabilidade da Previdência Social no que diz respeito às suas finanças. Alguns especialistas, algumas correntes, dizem que a Previdência está quebrada. O próprio governo, através do INSS, através das autoridades, e mesmo alguns parlamentares da situação, afirmam que não, que a Previdência não está quebrada. Mas especialistas defendem que precisa ser feita uma reforma da Previdência logo. Inclusive, esses dias, nós temos produzido conteúdo, vídeos falando que precisa de uma reforma. O próprio ministro da Fazenda chegou a comentar isso. Depois, ele voltou atrás dizendo que não precisa. O próprio senador Paulo Paim, dias atrás, convocou uma audiência, e nós mostramos aqui, em que ele defendeu que a Previdência Social é sustentável. O que precisa é fazer uma melhor gestão e parar de dar concessões para grandes empresas na questão da isenção do imposto recolhido pelo INSS. Ou seja, as empresas que não pagam o INSS, o governo dá isenção para essas empresas, parar de dar esses benefícios. São chamados benefícios fiscais. Lógico, é um dinheiro da Previdência que está sendo desviado para outro foco. A gente falou também sobre isso. E agora vem o governo, através da sua secretaria, dizer que vai ter alteração no PPC muito em breve. Ou seja, isso é uma prova de que a gente precisa estar sempre atento e se preocupar e a Previdência, ela é realmente algo assim insegura no médio e longo prazo, para que você diga, não, com certeza eu vou ter um benefício de aposentadoria justo, condizente com aquilo que eu trabalhei, que eu contribuí durante tantos anos. Mas essa questão do PPC, lógico, precisa-se muito, quero ser bem cuidadoso no que eu vou dizer aqui, a gente não quer cometer injustiça, são milhões de pessoas que são assistidas pelo PPC, existem sim muitas pessoas que precisam disso, que são deficientes físicos, são pessoas que trabalharam muitos anos, e hoje tem mais de 65, e que não contribuíram, seja por falta de informação, seja por falta de condição mesmo, e que hoje precisam do PPC, é justo que o governo pague. Agora, não se pode tirar de fontes onde os trabalhadores estão contribuindo, reduzindo o valor-benefício de um trabalhador que contribui, aumentando a idade de um trabalhador que contribui para poder cobrir esse gasto. Ele tem que tirar de outras fontes, tem que dar um jeito. É isso que a gente defende aqui. Porque você que contribui, eu que contribuí durante tantos anos, a gente não pode pagar a conta da, vamos dizer assim, da falta de gestão do governo. Pô, então retire esse dinheiro que está dando esses subsídios fiscais para essas empresas, pare de dar esse subsídio, que sobra a caixa, sobra o dinheiro para pagar o PPC, e manter a aposentadoria do trabalhador de forma justa e cada vez mais melhorar, que é o caso da aposentadoria especial que acabou com ela em 2019 e que a gente quer que volte a ser como era antes. Estamos aí na luta. Precisa, e eu acredito que isso vai acontecer. Então, essas ponderações, era importante a gente destacar aqui, porque nós não queremos uma reforma da Previdência que venha retirar direitos. Se tiver uma reforma da Previdência, que ela seja para mudar a forma de arrecadação, melhorar a arrecadação e melhorar a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Não para piorar, não para retirar direitos. Tá, então fiquem espertos, pessoal que tem BPC. Não será mais corrigido igual é corrigido as demais aposentadorias. Pelo menos é o que estão querendo fazer. Por quê? Porque as aposentadorias é repassado o PIB, para quem ganha o salário mínimo só, né? Importante destacar também. É repassado o PIB nos dois últimos anos, além da inflação. Para quem ganha acima de um mínimo, já ganha só a inflação. Entendeu? Então, quem recebe o BPC também recebia o PIB. E agora estão querendo retirar, vão retirar para que esses beneficiários do BPC fiquem só com o repasse da inflação, igual é para quem ganha acima de um salário mínimo aposentado. E também, não foi falado aqui no artigo, mas deve se mexer na idade mínima para essas pessoas. Provavelmente, aumentando a idade mínima delas, ali para 67, 66, 67 anos de idade, por aí. Essa é a expectativa que possa acontecer. E outra, muito em breve, essas mudanças deverão acontecer. A informação de qualidade que a gente traz aqui para você, comente o vídeo, comente aqui abaixo, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço, que Deus abençoe, com saúde, paz, harmonia e prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.